E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, estamos aqui de novo, início da obra aqui do Setsu. Pessoal, esse vídeo aqui é para falar sobre o início do assentamento, tá? Eu vou colocar a câmera aqui um pouco mais aberta para vocês entenderem melhor a explicação. Início do assentamento do porcelanato. Franz, por onde eu começo o assentamento do porcelanato? Pessoal, todo assentamento de porcelanato começa por uma parede base. O que é a parede base? É a parede por onde você vai tirar o esquadro. É a parede por onde você vai começar com a peça para soltar os alinhamentos para o restante da casa. Cada tipo de casa, cada situação tem uma parede base. Se você for começar um apartamento, o apartamento tem essa parede aqui, tipo essa parede aqui. Vamos supor que o apartamento começa daqui para lá. E a porta é exatamente ali? A parede base tem que ser a parede da porta. Por quê? É dessa parede principal, a pessoa abre a porta, já vai ver aquela fiada, aquela carreira de piso inteiro. Os recortes vão ficar para onde? Vão ficar escondidos atrás de armário, atrás de sofá, vão entrar para dentro dos cômodos. E depois que você fez o alinhamento base e você entrar para dentro dos cômodos, aí os recortes ficam escondidos embaixo dos móveis. Então, é um exemplo. Essa casa especificamente falando, pessoal, a parede base dessa casa é a parede que dá a divisão da área social da casa, que é sala, cozinha. Vou dar um 360. Ali é a porta de entrada da casa. E aqui é a porta que dá acesso ao corredor que vai para os quartos. Aqui, pessoal, ali é a porta da sala. Aqui é a sala. Eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. E ali é a área de lasqueira, certo? Então, essa parede aqui é a minha parede base para iniciar o piso. Por quê? Porque ela é a porta da sala que ela entra para dentro do ambiente social. E essa aqui é a porta que dá acesso aos quartos. Então, pessoal, a minha parede base para tirar o esquadro é essa parede aqui. Essa parede aqui. É a minha parede base. Quem entrar aqui, vai ter essa carreira de piso inteiro aqui. Para lá, recortes. Recortes para cá, recortes para o fundo, na cozinha. E aqui, o piso vai morrer inteiro aqui. Vai transpassar para dentro. E aí, recorte para lá. A paginação pode ser feita diferente? Pode. Pode ser feita diferente de acordo com o que você estudar na obra. Cada paginação... Cada imóvel tem uma paginação diferente. Então, pode ser feito diferente. Então, lembre-se. Vai iniciar o assentamento da sua obra, tem que ter a parede base para tirar o esquadro. A parede base para tirar o esquadro, pessoal, geralmente não é uma regra. Geralmente é a parede onde está a porta de entrada do imóvel. E a porta de entrada, geralmente, ela faz um L, um 90 graus com outra parede. Então, é exatamente essas duas paredes aí que dá o esquadro da sua obra. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, conforme for o andamento da obra aqui, eu vou passando mais dicas para vocês. Mas lembre-se sempre, antes de iniciar o assentamento, descubra qual que é a parede base para o esquadro. Comece por essa parede e solte a paginação. E antes de assentar a primeira peça, pagine tudo primeiro para ver para que lado vai dar cada recorte, para ver se vai precisar fazer algumas modificações. Nunca assente um piso em uma obra sem saber aonde vai dar os recortes. A primeira coisa que você faz é esticar a linha, parede base, faz o esquadro, galga as peças, saiba aonde vai dar os recortes. Mas isso é o próximo vídeo dessa série na obra do Setsu. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!